Bem, eu falei que eu estava no terminal de ônibus. Aqui é a parte de baixo do terminal de ônibus. Fica onde você compra passagem de trem para qualquer estado que você queira ir. Gente, olha a arquitetura deste shopping. Ali está o supermercado. Aí você desce pela escada ou pelo elevador. Eu estou encantada. Aqui tem tudo. Tem, você compra bilhete para o Chebebam, de trem e de ônibus. Tem várias entradas e saídas. Eu vou mostrar aqui a saída para a rua. Ali é a saída para o Chebebam, que é o trenzinho suspenso. Aqui é a saída para o comércio. Fica aqui essa praça. Ali é o prédio da estação de trem. Mais hotel. Olha aqui o hotel onde eu estava. Eu estava nessa parte aqui do centro. Estacionamento para as bicicletas. Estacionamento para as bicicletas. O diretor da estação de trem, ele trabalha aí nesse prédio. Eu vou esperar o meu marido, que foi comprar bilhete para o trem. Hoje eu vou para Düsseldorf. Düsseldorf é a capital daqui. De Norte e Veste e Fala. Tchau. 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 Tchau.